Olá pessoal, eu sou Michel Jagger, sócio e diretor de expansão do Grupo Trigo. Nosso grupo detém as marcas Espoleto, Gendai, Shiny Box, Kony e Le Bon Ton, além das nossas marcas de cozinha digital, que são focadas em delivery. Então, convido a vocês que querem saber um pouco mais de nossas marcas, atrás dos nossos sites, nas nossas redes sociais, para saber um pouco mais e poder investir conosco. É importante saber que o Grupo Trigo hoje conta com mais de 600 pontos de venda físicos e somando todas as nossas Dark Kitchens, mais de mil pontos de venda. O maior grupo de culinária de verdade, comida de verdade, do Brasil. Então, estamos à disposição de vocês para quem quiser saber um pouco mais sobre as nossas marcas. A gente tem bastante oportunidade, no Brasil afora, recentemente com a aquisição do Shiny Box, a gente entende que a marca tem um potencial enorme para dobrar de tamanho até 2025. Então, é uma excelente oportunidade. Além disso, o Le Bon Ton, que é uma marca recente, criada agora há dois anos atrás aqui no Rio de Janeiro, também traz toda a democratização da boa culinária, agora para a culinária francesa, mas para o coração brasileiro. Então, a gente pretende repetir o mesmo sucesso que já fizemos com uma marca, com a nossa marca principal, que é o Espoleto. Hoje, com mais de 340 restaurantes espalhados pelo Brasil. Grande novidade para 2022, aconteceu na verdade em 2021 agora no final do ano, que foi a aquisição do Shiny Box e do Gendai. Como eu disse, a gente tem bastante oportunidade de crescimento e a gente, obviamente, terá muita oportunidade para os nossos franqueados do grupo existente hoje e muitas oportunidades para novos franqueados que têm interesse também em entrar para o grupo. Sim, perfil de franqueado é muito amplo, muito diverso, mas tem que ter perfil empreendedor. Se é aquela pessoa dedicada ao negócio, ter sentimento de dono, dedicação, uma pessoa multifacetada, porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, precisa minimamente entender e se dedicar a comunicar a sua marca, não guardar o cliente na sua porta, mas sim buscá-lo, seja através das redes sociais, seja através de campanhas, trend marketing, precisa ter muito conhecimento, gestão de pessoas, é fundamental ser o nosso time do restaurante, de fato a coisa não acontece. E a parte de números, a parte de gestão, é claro que a gente ensina, é importante ter um pequeno conhecimento, mesmo introdutório, mas todo o conhecimento tácito vai ser passado através do nosso centro de treinamento, independente da marca que você adquiriu conosco. Então, o Grupo Trigo, as nossas marcas são marcas já de mais duas décadas, o próprio Espoleto, com mais de 20 anos já esnavurado, começou pelo Rio de Janeiro, rapidamente se esporou pelo Brasil, se solidificando no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, e hoje é uma marca com 340 restaurantes e com possibilidade de crescimento também, já ocupando grande parte dos principais pontos de venda e centros de comércio no Brasil, nos shopping centers. É importante dizer que hoje a gente está em todos os estados do Brasil. O Shiny Box também é uma marca consolidada, que recentemente passou a fazer parte da nossa empresa, da nossa holding, mas é uma marca também com quase 30 anos já de mercado, é uma marca muito sólida, muito querida, com a maior efetiva muito bacana, que tem tudo também para poder seguir o mesmo caminho, a mesma treina dos Espoleto e disparar pelo Brasil. Temos o Le Bon Ton, mesmo com marcas consolidadas, com bastante história, temos marcas recentes, recém-criadas, e que trazem todo o aprendizado dessas marcas mais maduras para o varejo atual. Por exemplo, o próprio Le Bon Ton, hoje a gente conta com bastante tecnologia embarcada, seja na hora de fazer o pedido, onde o cliente pode utilizar totes, pode fazer o pedido através do celular, o nosso programa de fidelidade, que conta com cashback, ou seja, algo bastante atual acontece na comunicação e na gestão das nossas marcas. Além disso, temos o Kone também, já com mais de uma década com marca, Gendai também já, beirando os 30 anos de existência, e as nossas Dark Kitchens, que entraram há pouco tempo, mas que já vêm mostrando um grande potencial de receita incremental para os restaurantes físicos.